Olha, você que está construindo ou reformando, vale muitíssimo a pena você vir a Rio Claro aqui na Ambientar e Reveste, porque aqui você vai ver o que é acabamento, né? Fernanda, tudo acontece primeiro aqui. Tudo acontece aqui primeiro, Rosana. Inclusive as novas tendências que vai desde a moda e passa para os revestimentos, que isso é importante a gente dizer, tudo caminha junto. Animal Print. Animal Print é uma boa ideia aqui que a gente tem para dar para vocês. Seria o revestimento em Animal Print. Então você quer dar um detalhe diferente, seguindo essa tendência. De repente eu tenho um ambiente comercial que eu gosto de seguir a tendência do mercado no momento. Isso aqui é uma excelente opção. Tem um bar, um restaurante. Fica lindo. Fica lindo. E o detalhe dourado? O dourado, que agora também é uma grande tendência. Peças em damascado, em dourado, para fazer detalhe de lavabo. Podemos usar isso também numa loja, que eu quero dar uma sofisticada no ambiente. E não quero usar papel de parede, quero revestimento. É uma boa opção também, tá? Esse vidro também em ouro velho. Olha isso que lindo. Essa peça está maravilhosa. Que lindo. E é bom porque parecem as nervurinhas, mas ele é liso, né? Ele é liso. Então assim, para a manutenção, para a limpeza do dia a dia, facilita bastante. Sabe o que está usando muito também? Você usa até alguns tipos de revestimentos, como painéis. Sim, você pode fazer um painel atrás de uma TV. Você pode fazer os revestimentos em cabeceira de cama. Em cabeceira de cama. Fica lindo. Fica lindo. Então assim, dá para a gente usar de várias formas. Hoje nós temos a equipe especializada aqui na loja, que auxilia em toda essa parte de projeto. Faz o projeto. Você não vai pagar mais por isso, viu? O pessoal faz aqui com o maior carinho. O maior carinho, faz parte do nosso serviço mesmo aqui para vocês. E olha, você vê o ambiente. Troca esse, ó, esse ficou muito. Sim. Ai, pode pôr esse, eu gostei, né? É, dá para a gente ir fazendo várias formas até chegar em um acordo que o cliente esteja satisfeito. Sem falar no preço da ambiental em reveste. Sim, nós temos facilidade de pagamento também, né, Rosana? Que é importante você falar. A gente consegue fazer para vocês um plano de pagamento parcelado. Ou se o cliente, de repente, quiser pagar a vista, a gente tem uma excelente negociação direto com os fornecedores que nós repassamos para o cliente. Outra história. E olha, porcelanato, só para você ter uma ideia, né, Fernanda? Esse 80 por 80? Essa linha, eu tenho 80 por 80 e tenho 60 por 60. Todos esses materiais aí que o Gilson vai mostrar para vocês, eles, os da etiqueta vermelha, nós temos todos em estoque à pronta entrega. Porcelanato 60 por 60, a partir de R$39,90 o metro quadrado. E todos eles de marcas de excelência. Polido. Nós temos Eliane, temos o Polido também, mas esses que eu estou passando para vocês, seria para uma varanda, um espaço gourmet, que é a partir de R$39,90. Marcas Eliane, temos Portinari também nessa faixa de preço. Venham até a loja que vale a pena. Outra coisa que eu queria falar, só rapidinho, Rosana, do revestimento branco acetinado também, que continua a promoção, R$39,90 retificado branco acetinado. Vale a pena vir até a loja conferir. Tudo isso, com tudo isso você ainda tem um belo projeto. Sim, com certeza. Sem pagar mais, né? Isso, venha até a loja, vale a pena conhecer a loja. Na Ambientar e Reveste, em Rio Claro, aqui na rua 14, em Rio Claro. Isso, número 2081, telefone 3525-2900. É a Ambientar e Reveste, melhor negócio em pisos, revestimentos, louças, você não vai encontrar em lugar nenhum. É aqui na Ambientar, em Rio Claro.